Então, bora lá, vamos fazer esse rabicó. O que a gente vai precisar? Uma tira na largura de 9, 9 centímetros por 75. A minha tem 75, mas você pode fazer de 90, tá? Aí, tirei mais uma tirinha de 3 centímetros de largura, ela tem 3 centímetros pelo mesmo tamanho, 75. Inclusive, essa tirinha aqui, ela não dava, né, o tamanho, eu fiz uma emendinha aqui, ó, pra dar que não tem problema. Aí, o que a gente vai fazer agora? Aí, a gente vai precisar também de elástico, né, um pedacinho de elástico de 20 centímetros de comprimento. Qualquer tipo de elástico que você tiver em casa. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, fazer uma dobrinha aqui, ó, dobra no meio. Depois que você dobrou, depois que você dobrou, você coloca aqui, encosta aqui. Encostando aqui, dobrou, encosta aqui. Encostou aqui, você pega essa outra parte aqui e coloca aqui, ó. Fazer um sanduíche aqui e vamos costurar. Vou lá pra máquina pra mostrar bem certinho pra vocês. Então, gente, como eu tava mostrando pra vocês lá, vou pegar esse aqui e vou dobrar aqui. Dobro no meio, ó. Dobrei. Agora, vou pegar esse tecido aqui e vou colocar aqui. Direito com direito. Tudo direito com direito, ó. Direito com direito, dobrei no meio, coloquei aqui na beiradinha. Coloquei na beiradinha, agora eu vou pegar essa outra parte aqui e botar em cima aqui, ó. Tudo direito com direito. Eu vou ajeitar bem as pontinhas aqui, ó. Então, ajeitar bem e vou costurando de fora a fora. Vou puxando aqui, ó. Vou puxando, vou ajeitando e vou costurando. Até chegar no final. Aí, eu ajeito tudo, ó. Não tem como errar, né? Direito com direito, tudo certinho. O sanduíchezinho aqui. Um pezinho de máquina. Bora lá. Sempre procurando colocar a linha da mesma cor pra não ficar feio. Então, aqui eu tô colocando a linha preta. Vou ajeitar aqui bem certinho. Vou colocar aí embaixo no pezinho de máquina aqui. Deixa eu ver se acender a luz vai atrapalhar a vaga. Então, deixa a luz apagada. Então, e agora, o que que eu vou fazendo? Vou ajeitando. Ajeitando certinho aqui, ó. E vou costurando. Então, só pra vocês verem melhor, eu mudei a posição da câmera. Tá aqui o meu tecidinho dobrado. Eu coloco em cima desse aqui, assim, e vou costurando. Sem puxar, se puxar da ruga. Então, só coloca, né? Nessa posição e vai costurando. Não tenho que errar nesse aqui. Só tenho que dar certo. Só dobrar. Coloca. Tecido. Vai costurando. Pezinho de máquina, tu vai colocando. Coloca um pezinho de máquina. Que não tem como dar errado. E assim, tu vai fazendo de fora a fora. Vou terminar aqui e já volto pra vocês. Então, agora que a gente costurou tudo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vou fazer uma costura aqui, ó. De fora a fora. Posso até fazer um risco com a régua aqui, com a caneta. Deixa eu pegar uma caneta aqui, uma régua. Fazer uma pontinha. Vai pegar do cantinho aqui, ó. Vai pegar do cantinho e fazer isso aqui, ó. Ou, se quiser, você pode fazer só isso aqui. Vou dobrar aqui, é melhor assim, ó. Ensinar. Melhor eu fazer isso aqui. Deixa eu dobrar aqui. Ó. E vim cá. Ó, vinquei. Só fiz essa dobra aqui, ó. Dobrei. E agora, eu vou costurar bem na dobrinha. Vai ser a mesma coisa que eu vou fazer no outro. Não precisa arriscar nada. Fiz essa costura aqui, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aqui eu vou dobrar. Sobrou aqui, deixa eu cortar aqui, ó. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. Ela cortar essa sobra aqui. Então, é assim, ó. Dobra. Dobra a ponta aqui. E vinca. Passa o dedo pra vincar. Vincou. Passa a costura. Não tem. Precisa tá medindo com a régua. Ficando com a régua. Assim, é até melhor que fica mais... Dessa maneira que eu tô fazendo aqui, ó. Fica mais certinho. Olha só. Então, eu só fiz uma costura. Aí, essa costura que eu fiz agora aqui na ponta, eu vou cortar fora, ó. Cortei, vou cortar bem fininho. Também vou cortar. Pronto. Ó. Ficou bem pontudinho aqui. Agora, eu vou lá pra mesa pra finalizar lá na mesa com vocês. Então, gente. Então, gente. Vamos agora... Olha como a gente fez lá na máquina, né? As duas costurinhas, né? Com o pontudinho. A gente vai medir agora da ponta aqui, da pontinha aqui do coisa, 13 centímetros. 13. Aqui também vamos medir 13. Tá? Aí, nessa medida aqui, de 13 centímetros, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um abridor. Quem não tem um abridor de... De... De caseado, pode ser... Ele é abridor de caseado e ele também é um abridor de tecido. Deve desmachar a costura. Quem não tem, isso aqui é tão baratinho. Muito útil tem pra gente costurar, né? Eu tenho só isso aqui. Às vezes eu perco o nome das minhas coisas. Acho de novo. Então, é assim, ó. Aonde tá marcado aqui com 13 centímetros, aqui, ó. Eu vou abrir. Mas a gente vai abrir... A gente não vai abrir aqui do lado onde a gente fez a costura, tá? A gente vai abrir do lado ao contrário, aqui, ó. Quem não tiver, pode ser com uma tesoura. Ó. Aí, eu vou furar aqui. Vou fazer uma abertura mais ou menos de uns... Mais ou menos uns 5 centímetros. Vou fazer uma aberturinha aqui, ó. Fiz uma abertura, ó. Abri. Uma abertura mais ou menos de... É. 10 centímetros. E aqui, eu vou fazer no mesmo lugar e do mesmo tamanho. Ó. Vou fazer uma abertura aqui, onde tá marcado aqui, ó. Com a caneta aqui. Vou abrir. E vou fazer uma abertura. Cada um tem um jeito de fazer. Eu tô mostrando o meu jeito. Ele é bem rápido, bem fácil de fazer esse... Esse jeito aqui que eu tô fazendo. Mostrando pra vocês. Ó. Abri. Vou pegar o elástico. Vou pegar um alfinete pequenininho que eu tenho aqui. Eu tenho grande também, mas eu gosto de pegar pequenininho. Vou colocar aqui no elástico, aqui, ó. Coloquei no elástico, vou passar. Mas, antes de passar, eu tô esquecendo um detalhe. Vamos desvirar isso aqui. Então, como que a gente vai desvirar? A gente vai pegar... Ó. A gente faz... Eu faço isso aqui, ó. Faço aqui, ó. Dobra. Já vou colocando pra dentro aqui, ó. Vou pegar um... Pode ser um cabo de... De pincel, uma agulha de tricô. Que você estiver por aí mais fácil, vocês peguem. Vou pegar um pincel. Vou pegar uma agulha de tricô. Tá mais perto aqui. Eu já tava fazendo aqueles ali, então, ó. Então, eu vou fazendo assim, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo assim e vou... Porque eu não quero que eu saia nesse primeiro buraco aqui. Eu quero que eu saia lá no outro lado. Ó. Vou fazer sair lá no outro buraco. Deixa eu fazer assim que é mais... Ó. Vou fazer sair aqui, ó. Nesse aqui. Então... A gente vai puxando devagarinho pra não... Não rasgar o tecido, né? Só que o meu é bem de boa fazer isso aqui. E a gente vai virando. Pode até tirar fora se quiser. Se você quiser tirar fora já... Ó. Vai ficar só essa ponta sem virar. Isso aqui já virou, ó. Então, eu vou tirar... Vou tirar fora aqui o meu... A minha agulha. Tirei. E vou pegar aqui agora, ó. Nessa parte aqui. Que nem eu fiz na outra lá, ó. Vou fazer virar essa parte aqui. Bem fácil. Só puxo aqui o tecido. Coloca ali. Eu passo isso aqui bem rapidinho. Como eu tô mostrando no vídeo aqui pra vocês. Aí, eu já... Tem que mostrar passo a passo, né? Certinho. Aí, meio... Ó, já saiu a pontinha ali. Daí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar com... A única coisa que eu tenho que puxar é como desvirar uma costura depois que tu fez. Com cuidado pra não rasgar mais do que, né? Porque é só pra ficar aquele... Aquele cortezinho ali. Fazendo devagarinho, ó. Tô terminando já. Pronto. Ele tá desvirado. Agora, com a agulha de tricô... Eu vou colocar de volta aqui só pra deixar bonitinho aqui, ó. Cantinho aqui, ó. E aqui, desse lado também. Vou colocar aqui no buraquinho que tá aberto aqui, né? Ó. Pronto. Pronto. E aqui, se você quiser passar, né? Pode passar. Só dar uma esticada assim. Se passar, ele vai aparecer bem mais a... Não dá uma esticada só nele aqui. Então, agora vamos colocar o elástico, né? Só dar uma esticada assim. TáAAGA. Tá. Mé.... E aí... E aí... E aí... Sempre segurando essa ponta aqui, porque ela não pode escapar. Se ela escapar, você perde tudo do seu serviço, tem que fazer tudo de novo. Então, pra prevenir, já tô segurando aqui, ó. Às vezes tá empolgada aqui passando, quando vê já, eu acho que já foi. Então, ó, cheguei já na casinha aqui, ó. O buraquinho que eu deixei, já cheguei aqui. Olha só, eu vou abrir aqui, tirar o... Tirar... E já vou fazer o nozinho. O nozinho que eu dou, que não desamarra mais, é assim, ó. Junto os dois junto aqui, ó. Com os dois junto e faço isso aqui. De outra maneira, não tem como. Se tu faz de outra maneira, tu acaba perdendo o trabalho, ó. Assim, daí agora puxo. Ó, puxo. Tá bem preso. Daí, esse... Esse... Nozinho, a gente vai colocar aqui dentro, aqui, ó. Fazer entrar aqui dentro do buraquinho aqui, pra não aparecer. Pra ele ficar dentro aqui, ó. Ó, ele ficou escondido. Ficou escondidinho. Aqui, não precisa... Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Tá assim, né? Ele tá pronto, né? Tá lindão. A gente vai dar um nó aqui. A gente não vai dar um nó, a gente vai dar só meio nó. A gente vai dar uma vez só, ó. Uma vez só. A gente passa. E daí, a gente... A gente vai achar aqui, ó. Ó. Uma vez só. Em vez de dar... Mais um nó, pra ficar aquela coisa grosseira, a gente vai deixar assim. Mas, pra não ficar solto, a gente vai dar um pontinho com a máquina aqui, ó. Pra ele ficar assim, tá? Então, vamos lá. Ver se vocês entenderam o que eu tô falando. Só um pontinho aqui. Deixa eu olhar o fio da minha máquina aqui. E ele fica melhor do que aquele nozão grosso. Bem grosso ali, né? Aí, fica uma coisa até grosseira. Fica mais delicadinha pra colocar no cabelo da menina, né? Da gente, né? Só que gosto é gosto, né? Cada um faz do jeito que quiser. Aqui é moda, né? Moda é moda. Moda gosta de nó. Bem grandão. Aquele aqui, ele já fica sentadinho, já. Ó. Já fica sentadinho, ó. Agora, é só pôr na cabeça. Beleza? Então, gente, finalizemos, né? Lá na máquina que vocês viram. E é isso. Fica bonitinho, né? Com o viézinho. Eu fiz assim também, daí costurei pra trás. Esse aqui eu costurei reto. E esse aqui, eu só virei e costurei assim, ó. Ficou tipo... Ficou diferente, né? Também ficou legal. E esse aqui eu não coloquei o vié, só fiz e costurei. Então, são esses três modelos. E o que eu fiz foi esse aqui, pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam lá, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?